Olá, crianças, a paz do Senhor, nós estamos em uma mais, uma EBD no lar. Quero dizer a vocês que estou feliz porque eu estou aqui para nós aprendermos algo a mais da Bíblia nesta manhã. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, da revista de 3 e 4 anos maternais. E o nosso assunto da lição de hoje é o meu amigo puro empregado de um oficial. E o nosso textual, que está escrito na Bíblia, é assim, será feito como você crê. Está lá em Mateus, o capítulo 8 e o versículo de número 13. Hoje, crianças, nós vamos aprender uma história muito bonita. Uma história que está aqui, olha, registrada na Bíblia Sagrada. E a nossa história de hoje fala de um homem que recebeu uma cunga. E a Bíblia fala, crianças, que esse homem, ele era empregado de um homem muito importante. Esse homem morava lá em Cafarnaum. Ele era um soldado. Tinha toda vestida de soldado. Ele era um soldado romano. E um soldado romano, ele se vestia assim, olha, tinha um capacete, tinha o colete. Ele tinha várias outras vestimentas que ele vestia. Então, esse oficial, esse soldado, ele era muito conhecido. Ele era muito famoso lá naquela cidade de Cafarnaum. E ele tinha muitos empregados. E ele tinha também vários soldados que ele comandava. E o seu empregado ficou muito doente. Mas muito doente mesmo. Ele ficou de cama a ponto de quase morrer. E o seu patrão, com certeza, ficou muito preocupado. Porque o seu empregado poderia morrer. E diz a Bíblia que ele amava o seu empregado e ficou preocupado. Como era que ele ia fazer para ajudar o seu empregado? Ah, mas ele soube de uma notícia. Ele soube que Jesus estava lá em Cafarnaum. Quando ele soube dessa notícia, ele chamou a luz dos seus amigos. E pediu para um dos seus amigos ir lá onde Jesus estava. Eu acho que ele deve ter falado assim. Olha, meu amigo, eu preciso de um favor seu. Eu estou sabendo que Jesus, aquele que cura, aquele que faz milagre, ele está aqui em Cafarnaum. Será que você pode ir lá pedir para ele vir aqui curar o meu empregado? Porque ele está quase morto. Aquele homem soube que Jesus estava na cidade. De Cafarnaum. E ele pediu para um dos seus amigos ir lá onde Jesus estava. Diz, olha, eu quero um favor seu, meu amigo. Você pode ir lá onde Jesus está, por favor? Pedir para que ele venha aqui curar o meu empregado. Porque olha a situação que ele está. Ele está só aí deitado nessa cama. Há muito tempo ele está quase para morrer. Mas eu sei que se ele vier, ele vai curar. E a Bíblia fala, crianças, que Jesus ele foi. Ele, Jesus, saiu de encontro ao caminho para ir lá na casa daquele oficial. E quando ele estava quase chegando lá naquela casa daquele homem, Aquele oficial percebeu. E ele saiu de encontro a Jesus. E ele falou, não, Senhor Jesus, não se incomode em ir na minha casa, não. Eu sei que se você falar uma palavra daqui onde você está, Lá em casa o meu empregado vai ficar curado. Porque eu sou homem. Eu sou um oficial. Eu sou comandante de várias pessoas. Se eu falar para um vai, ele vai. Se eu falar para outro vem, ele vem. E se eu falar para outro faz isso, ele faz. Então, eu, sendo homem, Se eu pedir para quem eu sou autoridade fazer, eles vão fazer. E eu creio que se você falar daqui só uma palavra sua, O meu empregado vai ficar curado. A Bíblia fala, crianças, que Jesus ficou admirado. Meu Deus, esse homem tem muita fé. Nem aqui na cidade de... Aqui de Santa Maria, nessa regondeza, Não tem pessoas com tanta fé quanto esse homem tem. Pois vá. E quando você chegar lá, o seu empregado vai estar curado. Aí, antes daquele homem chegar em casa, Os seus funcionários já vieram de encontro e falaram, Senhor, Senhor, olha. Olha, o teu empregado já ficou curado. Ele já saiu da cama. Já está curado. Olha, crianças. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós estamos falando de fé. Mas o que é fé? Fé é a certeza que nós temos de receber algo que estamos esperando. Fé é quando nós confiamos em Deus com tanta certeza, Com tanta certeza, Que aquilo que eu desejo vai acontecer. Isso é fé. É confiar em Deus de todo o nosso coração. Com toda a nossa fé. Sem achar, Ah, não. Eu queria comprar um sapato, Mas eu não tenho dinheiro e não vou conseguir. Não. Eu tenho que ter fé. Eu queria um sapato. O meu Deus, o meu Jesus, Ele vai dar dinheiro para o meu pai, Vai fazer minha mãe conseguir dinheiro, E eu vou conseguir um sapato. Pode ser um objeto, Mas pode ser também uma doença, No caso daquele empregado, Daquele homem que estava enfermo. Aquele homem, ele creu. Ele confiou em Deus. E Jesus falou, Olha, vai ser feito conforme você crê. E ele creu. E aconteceu. Então nós precisamos ter fé. Fé. Que as coisas podem acontecer. E, se tratando de doença, Eu quero dizer a você, criança, Que o nosso Deus, Ele pode curar de qualquer enfermidade. Jesus não cura só de febre. Ele não cura só de dor de cabeça. Não. Ele cura de câncer. Ele cura de todas as enfermidades. Porque Ele tem poder. E tem mais uma coisa. Como é que eu vou conseguir ter fé, Tia? Mas o que é isso? Sabe como é que nós podemos ter fé? Quando nós ouvimos o que Jesus fala para nós através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra e obedecemos o que está escrito nela. Aí nós adquirimos fé. E quando nós temos fé, nós conseguimos conquistar através da nossa fé. Então, criança, eu quero falar a você, que está assistindo a essa aula. Creia. Confia. Não é verdade? Se você tiver alguma enfermidade, ou quer conseguir alguma coisa, confia. Não duvida. Só confia. Fala, Senhor Jesus, eu sei que tens o poder de fazer isso, porque Tu é poderoso. E eu vou confiar em Ti. Então, confia no Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa lhe abençoar. Lhe dar uma semana abençoada. Olha, quem tem a revista, essa revistinha de 3 e 4 anos, responde as perguntas que estão lá na revista, tá bom? Então, que Deus abençoe você. E logo, logo, tenho certeza que nós vamos estar de novo na EBD, na nossa salinha. Amém? Nós vamos cantar um corinho. E eu vou chamar a Tia Gabi, pra ela me ajudar a cantar o corinho. Vamos lá? Cantar bem alegre, bem bonito. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Ninguém me ama um tanto assim. Ele se entregou por mim. Olha, criança, Jesus é o nosso melhor amigo. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui para aprender. Senhor Jesus, nessa hora eu quero te louvar, quero te agradecer, quero exaltar, Senhor, a Ti. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por cada criança, Senhor, que tem assistido a EBD no lar. Obrigada por cada pai, Senhor, que tem tirado um tempo. Eu quero te louvar por cada vida, por essa oportunidade, Senhor. E que no próximo domingo, eles possam estar assistindo, Senhor, novamente a essa lição. E que seja uma bênção na vida, Senhor, de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.